Vocês aqui começaram, vocês aqui nos ensinaram, se vocês podem, nós também podemos. Olá pessoal, eu sou Yannick Afro Man, dia 20 de dezembro, não esqueça, a venda do disco do Afro Man. Eu sou Yannick porque você existe do outro lado, mas falo isso de coração, não é de bajulação, é de coração mesmo, porque outra hora nós éramos nada. E hoje, cada dia que eu passo, estou a tentar ser um homem responsável, saber que você está do outro lado e procuro dar exemplo. Um Feliz Natal a todos meus fãs, estou sempre platinado. Um Feliz Natal a todos meus fãs, estou sempre platinado.